Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E olha, vamos falar da previsão do tempo para hoje, terça-feira, 6 de fevereiro, para todo o país. Imagens de estratégia identificando estabilidades acontecendo, principalmente na parte central do país, e também pegando a região norte e porções da região nordeste. Temos aqui na região nordeste o VECAM, que é o bote ciclônico de altos níveis, e com isso inibe formação de nuvens de chuva, principalmente nessa faixa mais litorânea, que vai do Rio Grande do Norte, até pegando mais ou menos o litoral norte da Bahia. E claro, na periferia dele jogando estabilidades, e com isso aqui, tanto no Piauí como no Maranhão, tem essa tendência. Estamos em casa Zecite, zona de convergência intertropical, mais ao sul, e define bastante chuvas aqui nessa porção mais norte. Estabilidade por conta do calor, umidade, típico do verão, estamos ainda no verão, e isso colabora com essa intensificação das instabilidades e chuvas, com volumes significativos, como a gente já vai olhar. E na região sul prevalece esse anticiclone, que tem até características de bloqueio, e com isso favorecendo temperaturas elevadas, como nós já estamos observando, registrando em nossas estações, principalmente nessa porção mais oeste do Rio Grande do Sul. E olha, quando a gente olha o campo de chuva ao longo do período, para hoje, identificamos aí muitas instabilidades acontecendo, e de chuvas mais associadas, principalmente nessa porção mais central do país, olha, o destaque aqui na região norte, a Zecite influenciando nessa área, e com isso trazendo volumes de chuva muito significativos. Esses tons em vermelho e amarelo são justamente aquelas chuvas que, além de vir com pancadas, podem vir também com descargas elétricas e também trovoadas. Então, bastante atenção nessa área, essa área aqui também que pega todo o eixo do Amazonas, norte do Acre e também até o norte de Tocantins. Então, ao longo dessa faixa, teremos chuvas com volumes significativos, que podem acontecer em qualquer período do dia. Na região centro-oeste, as chuvas ainda com volumes bastante significativos, atuando aqui nessa parte de Mato Grosso, pegando também Goiás, inclusive Distrito Federal. Já na região do Mato Grosso do Sul, existe uma possibilidade de chuva aqui no sul da região, até por conta de um sistema de baixa pressão que atua aqui entre o norte da Argentina, Paraguai, e isso influencia trazendo estabilidades e proporcionando mais chuvas, até com características de pancadas para acontecer, não só aqui no sul de Mato Grosso do Sul, como também pegando uma porção mais oeste do Paraná e também de Santa Catarina. E olha, na região sudeste ainda, bem já oceânica, essa frente, mas ainda assim, impulsionando um pouco de umidade e com isso teremos volumes significativos de chuva a acontecer do centro ao sul do Espírito Santo e também pegando essa parte mais norte do Rio de Janeiro e, olha, essa parte mais sudeste também de Minas Gerais. Mas não se descarta chuva em praticamente toda a região, até porque o calor, a umidade favorece, aquece e com isso a gente tem aquelas pancadas de chuva com trovoadas e possibilidade de rajadas de vento, principalmente no final da tarde, início da noite, nessa região toda aqui da região sudeste. Salvo aqui em São Paulo, São Paulo tende a ficar com uma nebulosidade e até uma possibilidade de chuva aí no final da tarde na capital. Já na região nordeste ainda persiste a atuação do Vecã e, com isso, umas chuvas não muito significativas a ocorrer ao longo da faixa litorânea e também nessa parte mais a oeste do Piauí. Destaque para a região sul, mais uma vez, esse anticiclone atuando, inibindo a formação de nuvens de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, enquanto que no oeste temos aí aquelas temperaturas elevadas ocorrendo. E olha, quando a gente olha a temperatura máxima, está bem caracterizado, chegando aqui alguns pontos entre 38 até 40 graus, principalmente aqui nesse sudoeste do Rio Grande do Sul. Temperaturas elevadas também estarão presentes, principalmente aqui nessa faixa mais interiorana da região nordeste, onde as temperaturas podem ficar entre 37 e 38. Na região norte, Boa Vista segue com uma capital mais quente, hoje chegando aí aos seus 37 graus. Olha, já na região centro-oeste ameniza um pouco o calor ali em Cuiabá, mas mesmo assim chega em torno dos seus 33 e com possibilidade de chuva, principalmente à tarde e noite. Já na região sudeste, destaque fica São Paulo, que pode chegar aí uma temperatura de 34 graus na parte da tarde e com uma possibilidade de chuva no final da tarde ou início da noite, mas ainda assim na possibilidade. E região sul, mais uma vez, Porto Alegre, pode atingir também a temperatura de 34 graus e inclusive sem possibilidade de chuva, tendo a ter uma nebulosidade, pouca nebulosidade, nebulosidade reduzida aí em Porto Alegre e com essas temperaturas chegando a 34 na capital. Teremos também umidade, umidade ficando em torno aí de seus 30%, em alguns momentos até abaixo de 30%, mas o destaque realmente fica aqui nessa parte mais interior da região nordeste, onde a umidade está ficando entre 25% ou até abaixo de 25%. Nas demais áreas, em função justamente do calor e da umidade, favorecendo chuvas, tendem a ficar em torno ou acima dos seus 35%. Então, realmente o destaque fica aqui no oeste do Rio Grande do Sul e também nessa parte mais interiorana da região nordeste. Música Música Música